Achamos aqui um Super Nintendo Pau-M, mano. O que significa Pau-M, mano? Põe no comentário aí, rapaz. É o quê? É europeu. É europeu, não é? É, cara, confia. Na verdade, os caras falam que é europeu, é de pau. É. Os caras é foda. E ele tá estralando debaixo. Fala europeu. Fala europeu. Confia. O vendedor tá com uma história de origem duvidosa, gente. Você acha que ele queima assim ou com certeza? Põe no comentário. Com certeza, né? E quanto que é um Super Nintendo desse aqui que tá debaixo do sol, fritando? O sol fritando, 600. 600? Ah, sim, do nada. Completo. Se tivesse no chão assim, era mais barato. Aí era uns 500. Era uns 500, rapaz, oportunidade. Olha aí, borracha, ó. Confia. A bonequinha aqui. Quanto que é uma boneca dessa, amiga? Essa aqui é 300 reais. 300 reais. É, mãezinha, ano e 70. Ano e 70? Tá funcionando. É. Tá funcionando, tá? Essa boneca é dos anos 70, já tem mais de 50 anos. Tá bem conservada, assim. A gente tá zerado. A irmã aqui, ó. E essa daqui, de que ano que é? Essa daqui é dos anos 70, é a mãezinha também. Mãezinha também. Eu não manjo nada de boneca, mas tem um pessoalzinho que acompanha a gente. Chegamos aqui na feira. As oportunidades estão voando. Rapaz, peça de cano tá tendo, ó. Pega a visão, ó. E vai daqui até lá embaixo, lá do outro lado, lá. Ó, mesinha, cadeira, revista, tudo, ó. Ó, chamou outra raquete aqui, ó. Só que essa raquete aqui é a verdadeira, mano. Essa daqui. Ô, patrão, bom dia, tudo bom? Quanto é uma raquete dessa? Essa aí eu quero 20 conto. 20 conto, ó. Aí, ó. Essa é a verdadeira, essa daí, mano. Essa é a originária, aquela de fete de palco. Tá certo. Obrigado, hein, patrão. Ó o borracha aí, ó. Procurando a comida dele aí, ó. É, cara, ele tá com um negócio ali na boca ali, ó. Tá comendo um pedaço de plástico. A carne dele é bonita demais, né? É, cara, dois saem raspadinho, mano. Meu Deus do céu. Esse aí ninguém mata, não, mano. E tem dois, ó. Cadê o outro? Ó, o outro tá aqui, ó. O outro borrachinho aqui, ó. Tá emocionado ele ali, ó, os borrachos. É, caramba, é disso que nós estamos falando, ó. Ajudar quem precisa de ajuda A justiça em primeiro lugar Gostou do herói de verdade Pelo bem em si Tem que lutar As oportunidades aí, ó. O mano já tá adquirindo, tá levando uma fonte aí, ó. Botando a vida dele em perigo. Gosto de pegar essas fontes. Eu peguei um Play 2 de paga e tá funcionando. Rapaz, será que esse Pokémon é bom? É pra cá. É não. É, cara, é não. O vendedor tá falando que não é não. E olha só. E esse Play 2 seu prata? Sai quanto? Sai 80 conto. 80 conto. Mas funciona? Não. Não funciona. Mas não está. Se tivesse no chão era mais barato. Tá no estado de medo. Eu tô vendendo até a banquinha. Tá vendendo até a banca também? É. Eita pé. 70 conto a banca. 70 conto. Aí você põe tudo no chão mesmo. Aí já vai tudo. Porque é preciso pra vender. Vende de qualquer jeito, né? Se a mulher vinhesse comigo eu ia vender ela. Como é que é? Você ia vender a mulher? Eu ia vender a mulher se ela vinhesse. Puta que eu pariu. Mas pros inscritos do meu canal Saber, ela é bonita? É. É? Ô, rapaz. Eu não vou nem perguntar o preço. Se não, se não vai ficar... Deixa pra perguntar em off. E esse Play 1 seu? Tá saindo quanto? Ah, 200 conto. 200 conto. Esse é o Play 1 da maldade, né não? 200 conto. Vem com o memory card da Fostel. Opa. Show de bola. Playstation 2. Ó que cartucho em estado de nervo, mano. É, caralho, mano. Rapaz, o vendedor aqui ele tá querendo tudo. Tá vendendo é tudo. É, caralho. A gente tá aqui numa das paralelas aqui da feira. botando a vida em perigo mais uma vez. E outra. De tudo tem um pouquinho, mano. E olha só. Aqui até um corredorzinho apertado aqui. Tem uns quadros. Tudo mais. Tem muita coisa. Tem mala. Tem ar-condicionado. Tem um ventilador. Tem casinha de cachorro. Tem de tudo. Tem um pouquinho, ó. Então você que tá acompanhando aí o canal, ó. Já se inscreve no canal. Deixa seu like. Dá essa força pra gente aqui, ó. Nossa bijuteria aqui, ó. Esse negocinho legal também, ó. Galera tá vendendo. Olha esse carro aqui, mano. Eita peste, mano. O carro tá em estado de nervo, mano. Olha o carro da feira do rolo aqui, pai. Confia. É, cara. É disso que eu tô falando. E eu tenho muita coisa. Muita coisa legal. Né? Hoje, domingão. Mais um dia. Eu vou deixar o endereço da feira também na descrição do vídeo. Até porque tem uns borrachos que quer acompanhar, quer conhecer também, ó. Olha que da hora. Tá um solzão da peste aqui, mano. As oportunidades tão voando. A gente tá assando aqui debaixo do sol quente. E outra. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. ao longo do vídeo aqui o que a gente encontra aqui na feira. E tem muita coisinha, ó. Que da hora. Hoje tá tendo só uma muamba de qualidade, né? Ó, que da hora. As caixinhas de som ali da LG. Aquelas caixinhas ali me ajudavam, hein? O home titer ali, ó. É, cara, aí. Tem umas molas aqui. Tem umas bicicletas também, ó. Bicicletas de origem duvidosa, né, mano? É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Capacete. Tem um espelho também. Um monte de brinquedo. Roupa tá tendo, ó. A galera tá vendendo roupa aí, ó. Roupa, boneca no chão, ó. Olha o tanto de boneca que tem, ó. É, cara, aí. E um Sega Saturno desse aqui, rapaz, tá quente o Saturno aqui. Tá, mano. Tá, peste. Ele não roda, não. Ele flita, ele flita, né? Ele flita as novas. Ele flita as novas. Tá rodando uma quita ali. Quanto que é um Saturno desse pegando fogo? Duzentos. Duzentos? É, nada, cara. É. Mas funciona? Ligue da imagem. Funciona, não. Ligue da imagem. Ligue da imagem. E o resto? O resto não. Por isso que eu falei, não funciona. Porque se o Lá funciona, você tá mentindo. Funciona. O cara fala assim, ó. Funciona, ele só... Só que ele só liga e dá a imagem. Só liga. Funciona. Eu acho que eu tinha que melhorar a minha pergunta. Funciona, é. Você falou, liga e dá a imagem. Então ele funciona. Funciona. É. O português, quando eu lembro, eu falava, você sabe que o negócio é... Na verdade, no meu ponto de vista, é o famoso funciona, mas tem que arrumar. Mas tem que arrumar. Tem que arrumar. Tem que arrumar. De DVDzinho. Jogo, videogame, você não tem nada aí, não, né? Ah, mano. Os garimpeiros já passaram cedo. Já passaram cedo, já levaram, né? Já viram, viram. Já acorda cedo, bebe água limpa. É. Tá certo, patrão. Aí, ó. Aí, gente. Quem acorda cedo, bebe água limpa, pai. Confia. É, cara. Feira do rolo é assim, mano. Tem muita coisa. Roupa tá tendo. Tem uma maleta aqui. Tem uns bagulho de DVD. Tem brinquedo dentro da caixa. Agora as oportunidades tá voando. Ó, tem até um fogão ali de origem duvidosa. Fogão, mesinha. Coisa. E vamos arrumar a luva de boxe, ó. Essa aqui é a verdadeira, essa aqui, mano. Martelo, ferramenta, cano. De tudo tem um pouquinho, tá ligado? E a gente tá aqui no corredor aqui, ó. E eu vou até mostrar pra vocês aqui. Tem uns livrinhos aqui. Tem uns caderninhos. Uns quadros. Mais coisa lustre. Ó, PC. Ó, esse teclado é muito louco, hein, mano? Diferente esse teclado, hein, mano? DVD e muita coisa. O maior corredorzinho é aquele apertado, mano. Pode ver que vai daqui até lá na frente. A feira vai até lá pra baixo. E a feira tá grande, mano. Uma caixa de som doido aí. Grande, gigante, mano. Cê é maluco, ó. Ó, os ursinhos também, ó. Os ursinhos puff. Vai que esse é da cega, né? Eu tenho dois ursinhos da cega. Uns ursinhos da cega também, ó. E, ó, a gente vai indo. E as oportunidades tá voando, né, mano? Lembrando que se você é novo aqui no canal, deixa seu like, compartilha, porque isso ajuda demais a gente, tá? Vamos ver, vamos continuar aí. Vamos ver as oportunidades que a gente encontra hoje, pai. Tá vendendo os sapatos da mulher aqui. Tá vendendo a banca. Tá vendendo tudo. Cê é maluco, pai. Foi esse que eu comprei de um carro. Agora, olha, olha, olha a misericórdia aqui, mano. Ó, memória e card de Super Nintendo, mano. Confia, pai. Faz o U, mano. Quanto será que cê é uma oportunidade dessa aqui, mano? Ó, diferenciado no rolê, mano. Ele tá lacradinho aí. Esse Play 2 seu aí, com memória. 300 conto. 300 conto? É. Eita péssima. Tá lacradinho. 300 reais só de raiva com memória aqui. Cê vai jogar Super Nintendo, hein? Aqui, confia. Fala... 300 conto, mas vem com a mulher junto também? Não, não. Tem que pagar mais 300. Tem que pagar mais 300? Eita péssima. Ah, mas aí cê paga 300 conto com a mulher e fica com problema, né? É. Vai pensando que é lucro, vai. Ó, 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 vai. Já vou tomar de cerveja pra comemorar. Tô tomando cerveja pra comemorar. Então tá certo aí, gente. 300. Quanto cê falou que cê... 200. 280. Esse aqui faz 20? Faz. Faz. E esse aqui? Esse aqui eu já filmei em outro vídeo. Quanto que sai esse aqui? 150. 150. Não abaixou ainda, né? Ô, rapaz, é que triste... 130 pra ganhar dinheiro. 130, ó, tristeza, mano. Tá certo. Vai que alguém se emociona aí, ó. Então tá aí, gente. Cê acha que vale 130? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Aí, gente, ó. 300 reais. 300. Ano 70. Tem um bebê dela, só que eu guardei. Tem um bebê dela. É, muito simples. Só que eu vou botar aqui. Aqui, ó. Tem umas coisas aqui. E o Play 3 seu? Tá saindo quanto? Tá 600. 600. Completo, tá? Completinho, na caixa. Três anos de garantia. Frete grátis. Ó, Dragon Ball Z. 50 quanto? Tá valendo mais nada? Não é nada. Ah, mas é pirata também. Pirata. Ah, também é. Caralho, você virou golpista? Caralho, esse cara é foda, mano. Pirateixo. 50, 50 conto aqui. Não vale mais nada, mas 50 conto aí se quiser, né? Ah, não dá nada aí. Os borrachos estão emocionados aí. Não é pirata. É produto alternativo. Ah, não é pirata, não. É isso, galera. O vendedor falou... O vendedor falou que isso aqui não é pirata. Isso aqui é produto alternativo. Confia, pai. Se não quiser comer, eu vou tomar um sapuco. Pode ser a parte. Tá aí, ó. O vendedor falou, mandou eu tomar naquele lugar ali, ó. E falou pra mim cortar. E eu não vou cortar, gente. Não vou cortar. E aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui, ó. Se envolvendo no crime aqui. Olha só. Uma pistolinha aqui. De videogame. Os caras ficam emocionados. Pensam, não. Esse aqui é de videogame, cara. Esse aqui é de brinquedo. Mas assusta também, né, pai? Dá pra fazer uns assaltos com esse aqui também, né? É perigoso também. Na loja de doce. Na loja de doce, né? É o pirulito. Chega lá, passa o pirulito. E o nome do jogo é Panther. É Panther isso mesmo? É. Panther 5. Panther 5. Que parece o Leon aqui apontando a arma assim. Mas não é. E ela tem um cabo. Esse que é o diferencial. Só que essa pistola, ela tem um pedal. Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito, ó. Olha só. É um pedal, borracha. É como assim? Eu nem eu entendi, ó. Você põe ela aqui no Playstation. Liga isso aqui, não sei na onde. E aí tem um adaptadorzinho ali, ó. Eu acho que você carrega o tiro no pedal, mano. Que bagulho doido. Vem a fonte dela. E tá aí, ó. Bagulho tipo... É diferenciado no rolê, ó. Tá aí, ó. Mas quanto será que é uma oportunidade dessa aqui na Feira do Rolo, né? Na Feira do Rolo de tudo tem um pouco, pai. Mas essa daqui é uma edição de videogame, né? Ô pai, quantas são em uma dessa aqui? Valeu. Pera aí que o vendedor tá arrumando ali. 220 reais? É nada, cara aí. Aí, gente. 220 reais. Uma pistolinha do Panther 5. Esse jogo aqui eu não conheço. Não sei se ele é bom. Vamos colocar um trechinho dele na tela? É, cara. É disso que eu tô falando. O Playstation... Hong Kong. E é compatível com o Saturno também, ó. Então é tanto pro Playstation como pro Sega Saturno. É 2 em 1. 220 reais. Tá na caixa. Não tá caro. Né? Uma oportunidade aí. Pra quem é colecionador é uma oportunidade boa, mano. Confia, pai. E aí, rapaziada. Curtiram esse vídeo? Digita a palavra-chave rolo. Porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro e você é um borracho emocionado. Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Isso ajuda demais e fortalece o rolê. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada.